Nós ouvimos hoje na sessão, no expediente inicial, como falamos, a fala importante, tradicional e regimental do governador Pesão. Como já era de se esperar, fez um diagnóstico, um raio-x, no seu olhar, sobre os dois últimos governos. O governo Sérgio Cabral, onde ele foi vice, e no final ele exerceu o cargo de governador. Mas o governador falou muito de temas importantes e esqueceu de um, deputado Jânio Mendes, esqueceu de um, que é a dívida do Estado. E aí eu quero me dirigir aos deputados que já eram deputados, que foram reeleitos nessa casa, que temos grande responsabilidade sobre isso, deputado Alucinha, que fez oposição aqui, coerente nos últimos quatro anos. A dívida do Estado, secretário Osório, sem dúvida alguma, desejo boa sorte, não há menor dúvida que será muito mais competente do que o último secretário. Não só pela competência que carrega, mas pela incompetência do anterior. Agora, quero dizer, Osório, que a dívida do Estado não é pequena. Em 2006, a dívida do Estado era de R$ 48 milhões. Em 2014, no final do ano passado, essa dívida chegou a R$ 89 milhões. Ou seja, nos dois governos, do Cabral e do Pesão, nós tivemos um acréscimo de R$ 48 para R$ 89, de 87% da dívida. O Rio de Janeiro hoje tem como dívida um valor superior ao seu orçamento de um ano. De um ano. Por isso, vocês, deputados, que vão virar secretários, vão virar secretários com um orçamento muito menor e já cortado. É o que está acontecendo com a segurança. Não sei qual é o corte na área de transportes, mas certamente há. Mas há na segurança, há na educação, há na saúde. Há um aperto, há um arrocho. Evidente que há uma conjuntura desfavorável, nacional. Evidente que há uma crise que reconhecemos e temos que ter responsabilidade para reconhecer. Mas não é possível que esse governo não tenha um pingo de autocrítica. Não é possível que esse governo não diga, por exemplo, as 50, deputado Alucinha, as 50 mensagens, não é um número chutado, 50 mensagens de pedidos de empréstimos. Empréstimos, nessa casa, deputado Jânio Mendes, aprovados de forma irresponsável, aprovado diante de tamanha submissão que envergonha o legislativo, um cheque em branco, um cheque em branco. Não havia sequer o valor dos juros. Deputados, Vossas Excelências, quando pegam empréstimos pessoais, tomara que não precisem, porque os bancos são cretinos, pegam sem discutir as garantias? Pegam sem saber qual é o juros? Não. Pegam em qualquer banco? Pegam em banco internacional? Mas o governo fez isso. Fez isso com o nosso dinheiro. Fez isso com o dinheiro da população. 50 mensagens aprovados aqui com a maior tranquilidade. Espero que essa legislatura se comporte de forma diferente. Reduza o seu grau de submissão aos interesses desse governo, que é o mesmo. Agora, vai ter a rocha ao funcionalismo público. Mas não, o Tribunal de Contas do Estado avaliou, por escrito no seu último relatório, que um terço, um terço dos empréstimos solicitados pelo último governo foram irregulares. Foram empréstimos pegos por uma razão e utilizados para outro. Está aqui na determinação número 12 do relatório do Tribunal de Contas. Estou dizendo onde os senhores podem achar. Isso quer dizer que o governo pegou para uma coisa e gastou para outra. Sabe onde gastou? Para pagar outros empréstimos. Acreditam nisso? O governo pegou o empréstimo para pagar o empréstimo anterior. Então, uma das razões da dificuldade financeira que o Rio de Janeiro vive hoje é a incompetência do próprio governo. A incompetência do próprio governo. Se não fizer essa autocrítica e continuar mandando mensagem, sem qualquer cuidado, daqui a quatro anos, não sei o que será. Hoje, nós pagamos no orçamento 8% para amortizar a dívida. É o terceiro valor na escala de prioridade do governo. Gasta-se mais com a amortização da dívida, deputado Flávio Serafini, do que se gasta com saúde. Do que se gasta com saúde. Não é possível que esse não seja um assunto que o governador não pudesse ter pelo menos uma preocupação. O governador falou da crise, mas esqueceu-se de falar do seu perdão. Esqueceu-se.